Música Filma aquilo ali, filma aquilo ali, tem que filmar mesmo Olha, isso é um cara com estilo, isso é um cara com estilo Música Hoje com a chegada dos atletas a gente começa fazendo uma avaliação antropométrica Em relação a peso, altura e percentual de gordura Qual foi a diferença em relação ao fim da temporada passada E os atletas também estão fazendo já uma avaliação com a fisioterapia A gente normalmente realiza vários testes E um dos testes que é feed digno para a gente fazer a valência de força, potência e resistência muscular De uma perna em relação a outra, do membro em relação a outra Da parte agonista, antagonista, dos extensores e flexores Um teste importante, esse dinamômetro cinético Que vai dar exatamente algum déficit que apresente o jogador Nessas relações, de uma perna em relação a outra E da parte anterior em relação ao posterior Dependendo do teste, a porcentagem que tiver de déficit A gente sabe lidar com essa situação De deixar esse atleta preparado para voltar à prática de esporte A gente faz um trabalho específico dependendo do resultado do teste E isso dá para o preparador físico depois trabalhar sossegado Evitando as lesões Nós associamos dois meios de avaliação O primeiro que foi o eletromiógrafo Que tem como finalidade captar a atividade elétrica do músculo Então o nosso objetivo era captar a atividade elétrica do músculo vasto medial E a segunda meio de avaliação foi uma filmagem Para a gente avaliar o valgo dinâmico do atleta O valgo dinâmico consiste em diversas formas de serem realizadas Você pode fazer de forma bipodal, unipodal Nós realizamos de forma unipodal Que é um pé só, a descarga de peso E o atleta realiza uma espécie de step down, um agachamento E nesse momento, muitas vezes, por fraqueza da musculatura abdutora Da musculatura estabilizadora do quadril Ocorre um valgo, que seria o joelho para dentro E esse valgo, que é o joelho para dentro Ele pode ser associado muitas vezes Dependendo como fator de risco para a lesão de joelho A captação de vídeo é bacana Primeiro para a gente já ter uma espécie de inspeção mesmo dos atletas Então a gente consegue, através das imagens Verificar aquele atleta que tem uma predisposição maior que o outro Já começar a realizar um trabalho dividido em grupos Realizar trabalhos específicos De exercícios específicos para essa correção Em relação ao eletromiógrafo Através dos parâmetros, da aquisição de dados São fatos ali A gente tem uma aquisição de dados bem fidedigna Então muitas vezes a gente consegue avaliar ali E perceber que um atleta que teve um histórico de lesão Ou que está se queixando de dor Ele tem uma inibição muscular associada Então muitas vezes é um ciclo vicioso O atleta está com uma lesão Ele tem uma inibição muscular E essa inibição muscular a gente consegue avaliar através da atividade elétrica do músculo Esse primeiro contato e esses primeiros números Dão já pra gente a direção que a gente tem que tomar Qual atleta precisa de determinado cuidado Então a gente já começa a individualizar mais As avaliações e os tipos de treinamento Que a gente pode colocar pra cada atleta Agora a gente divide os atletas em três grupos Alguns vão fazer avaliações clínicas e cardiológicas Outros fisiológicas E os outros fisioterápicas Então três grupos diferentes E vão rodizear nesses três setores Pra gente concluir as avaliações aí nos próximos dias Esses grupos vão ser estabelecidos até sábado Onde nós vamos fazer um teste de biomecânica na esteira Pra gente ver se o atleta tem alguma alteração biomecânica na marcha Na corrida também, uma coisa nova que está vindo pro Santos Futebol Clube Uma coisa que nós estamos trazendo como um clube exclusivo Que tem esse tipo de avaliação Então a gente estabelece os testes já durante três, quatro dias Pro preparador físico já no sábado ou no domingo No período da manhã já está trabalhando com todos Com as avaliações e os resultados em mãos Com as avaliações e os resultados emきます Com as avaliações e os resultados no domingo Com as avaliações e as avaliações